Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades. Clique em gostei, é super importante. E quem viu aqui no canal ontem que eu noticiei que Felipe Neto participaria do programa de Pablo Vittar no Multishow. Então, essa participação foi polêmica e os pais de alguns dos seus seguidores não gostaram que ele se vestiu de mulher nesse programa. Lá no Twitter, ele falou sobre esse assunto e disse o seguinte Xingamentos, ameaças, ataques. Tudo porque fiz uma maquiagem e botei uma roupa por um dia. Agora, imaginem o que drags e trans de verdade passam. Tentaram me convencer de não fazer uma drag justamente pelo ódio de mães e pais, além de pessoas de bem. Mas ajudar nessa luta, mesmo que um pouquinho, compensa o ódio recebido. Quanto mais pessoas enxergarem o diferente como normal, melhor. Ainda sobre o Felipe Neto, na noite de ontem, ele doou 100 reais para 25 dos seus seguidores lá no Twitter. A doação foi através do aplicativo PicPay, mas ele deixou claro que não fazia parte de uma ação, e sim que o dinheiro era dele mesmo. Na rede social, ele postou o print das doações e fez a felicidade dos seguidores. E Lohane Maviromatis começa uma nova fase na sua vida. Ao lado do esposo Davi, os dois agora estão morando em Cancún, no México. Ela contou a novidade e explicou tudinho em um vídeo recente no seu canal aqui no YouTube. Para conferir, o link vai estar na descrição. E hoje já teve vídeo aqui no canal, conferiu? No vídeo que foi ao ar mais cedo, eu falei sobre a Kéfera e os stories polêmicos que ela fez recentemente na sua rede social. Por lá, ela falou sobre o seu relacionamento anterior e disse que não gostava do ex-namorado, e que o próprio já sabia disso. Nessas publicações, ela fez uma reflexão e falou sobre feminismo. E alguns seguidores aqui do Já Contei sentiram falta dessa parte nos stories. Por isso, seguem esses stories. As publicações dela estão no ar há cerca de 11 horas. E, portanto, se você correr, ainda dá tempo de assistir na íntegra. Por isso que o feminismo foi tão importante na minha vida, porque depois que eu terminei, eu falei assim... Por que eu achava que eu precisava de alguém pra estar feliz? E, inclusive, estar com essa pessoa tava me fazendo mais mal do que bem. Entendeu? And... Aí você deve estar pensando assim... Ah, tá falando do feminismo e que não precisa de ninguém pra ser sozinha, mas já tava com outro macho de repente. E foi de repente mesmo. E eu não queria. Eu fiz de tudo para não namorar, porque eu queria ser solteira. Mas aí, me apaixonei. Ih, Marisa e Juliana são provas disso. Eu falava pra elas, meninas, eu não quero namorar. Fudeu, eu tô vendo que eu vou namorar. Eu não quero namorar. Eu quero ser solteira, pelo amor de... Não, tá bom assim. Eu não quero, eu não quero. É. Estamos aí. Namorando. Então, se alguém quiser comentar, tipo... Ah, já tá com outro? A resposta é já. Se estou feliz, muito bem. Obrigada. Se é de verdade, agora sim, não é por carência. E não fiquem com ninguém por medo de ficarem sozinhos, porque vocês vão se fuder. E ó, dica pra você que tá aí preso num relacionamento ruim, que não tá conseguindo sair. Uma das frases que me ajudou foi... Um relacionamento ruim, às vezes, te deixa mais sozinha do que estar solteira. Foi aí que eu li e falei... Fiquei solteira. Um comentário de uma menina dizendo assim... É, mas e na declaração que você fez pro seu ex? Você estava se contradizendo ou mentindo para você mesma? E a resposta é... Mentindo para mim mesma. É... Eu queria muito acreditar que eu gostava do meu ex. Muito. Eu queria muito, tipo... Não, agora vai, agora vai. Não foi. Alguém falando... Ah, eu só tava falando isso agora porque não deu certo. Gente, o meu próprio ex... Sabe que eu não gostava dele, porque ele viu conversa minha com a Marisa no WhatsApp. Ele já sabia, gente. Não é novidade. Ó, eu julguei super limpo com vocês, entendeu? Porque o que vocês mais me cobram é sinceridade, honestidade, informação. E eu sei que é um fato sobre uma vida pessoal, mas... Pronto. Vocês já sabem. E eu fico mais aliviada que vocês já saibam agora. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no Insta, arroba Jurogueira Oficial. Até mais!